Alô galera da TV Carioca, eu sou a Aline Carvalho e estou passando aqui para convidar vocês para logo mais no meu quadro Sexualidade Senhora às 9 horas com reprise às 21 horas. Está chegando o dia dos namorados, então estou cheia de dicas, cheia de notícias. Vinta lá, vai se inspirar para o caldo do dia, do amor. Aguardo vocês. Carioca.net, entretenimento ao máximo.